Fala meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal do Mengão, canal Flazueiro. Eu estou chegando com tudo na tarde desta sexta-feira e eu chego, é claro, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do nosso Flamengo pra você. Marcos Braz, almoça com o atacante do Chelsea. Vou falar sobre isso. Vou falar também sobre o Marcos Braz, que defendeu o técnico Rogério Senne, Jorge Anderrascaeta, que abriu o jogo sobre o Campeonato Brasileiro. E vou deixar vocês, é claro, por tudo que está rolando e acontecendo no rubro negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. E se você não é inscrito no canal, meu camarada, minhas camaradas, botãozão vermelho aqui embaixo, escrito inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, porque o teu like ajuda demais o nosso trabalho, o teu like ajuda demais o nosso crescimento. E como eu sempre digo, galera, é muito importante pro nosso canal. Nós estamos chegando a um milhão e meio de inscritos, falta só um pouquinho assim, então você que não é inscrito, se inscreve aí e dá essa força pra gente, pra gente poder bater essa meta. Vou começar esse vídeo já falando de Jorge Anderrascaeta, que deu uma entrevista hoje nas redes sociais do Flamengo, e ele falou a expectativa do time para esse Campeonato Brasileiro. Disse que espera que os jogadores aí, todos os jogadores, sejam utilizados, até por conta de desfalques, convocações, lesões. Essas coisas que acontecem ao longo de um campeonato grande, como é o Campeonato Brasileiro, que começa no próximo domingo e já tem Flamengo e Palmeiras, 4 horas da tarde. O jogo vai passar na Globo pra alguns estados do Brasil, e o Flamengo vem aí pra vencer o Palmeiras e já começar bem o Campeonato Brasileiro. Mas veja o que o Jorge Anderrascaeta falou sobre a expectativa do time pra esse jogo no próximo domingo. A gente sabe que quando começa a competição, a expectativa é muito grande, a gente vai enfrentar grandes times que estão com grandes jogadores, mas a gente tem que acreditar muito no nosso elenco, nos nossos jogadores, e tomara que a gente possa combinar mais um ano na primeira posição. Com certeza, a presença é de todo o elenco, todos os jogadores, 100%, todo mundo focado, sabemos que é um campeonato muito longo, então você vai ter jogos em casa, fora, há três dias, capaz que aí tem jogadores que não vão conseguir jogar, então é fundamental, todo mundo está 100% pra ajudar a mais um ano em buscar um título tão importante. É mais um jogo difícil, né? No Brasil, você não pega um time fácil, e vamos estrear contra um grande time como o Palmeiras, Então, família, pensamento positivo aí, porque se Deus quiser, o Mengão vai jogar o Campeonato Brasileiro, e como a Rascaeta disse, né? Vamos chegar na primeira colocação, na última rodada do Brasileirão. Falando nisso, o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, deu uma entrevista hoje ao pessoal da ESPN, e ele defendeu o trabalho do técnico Rogério Senne, abre aspas para o Marcos Braz. Ele disse, o Rogério, como sempre falo, precisa de tranquilidade para fazer o trabalho dele. Quanto à pressão, qualquer técnico que esteja aqui no Flamengo será pressionado. Aqui, são 42 milhões de torcedores apaixonados. Tem que conviver com a pressão. Eu tenho certeza absoluta que ele tem experiência, e isso ele vai aprender. Ele está falando sobre a pressão que a galera faz no Rogério Senne. Daí ele falou assim, ó, eu posso falar por mim, eu vejo dia a dia, e é isso que eu passo para o presidente fazer as suas análises. Que o Senne tem uma boa relação com os jogadores, a comissão técnica, ele tem essa pressão aí. E que eu acho que começou com alguns resultados no Brasileirão do ano passado, quando perdemos alguns jogos. Houve alguns protestos, mas tudo isso passou, Rogério Senne vem se firmando como um bom técnico no Brasil. Eu queria saber, galera, a opinião de vocês. Você acha que a torcida tem feito uma pressão exagerada no técnico Rogério Senne? Você acha que merece mais tempo? Queria saber a opinião. Como é que você, torcedor, avalia o trabalho do técnico Rogério Senne? Comente e comente, por favor. E por último, ele falou, isso não quer dizer que eu não tenha que respeitar a opinião do torcedor, que tem que estar, e não tem que estar atento à opinião da torcida. Mas a gente, de maneira interna, não pode e não deve tomar decisões somente sobre pressão. Mas sim fazendo uma análise completa da metodologia de trabalho, tratando dos jogadores, técnico e da comissão. Tratando do tratamento, do trabalho dos jogadores, do técnico e do técnico com os jogadores. Dessa maneira ampla, tomar uma decisão. Então, o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, dando essa explicação para a torcida do Flamengo, falando que, na opinião dele, o trabalho do Senne, avaliando pelo dia a dia, está bom, está com uma nota favorável. Queria saber de você, torcedor rubro-negro, como é que você avalia o trabalho do técnico Rogério Senne? Coloca, por favor, nos comentários aí, seu comentário é importante demais para todos nós. Mudar de assunto, falando ainda de Marcos Braz, porque hoje o Marcos Braz, ele almoçou com Kennedy. Isso mesmo, atacante que joga hoje, na verdade, no Granada, mas pertence ao Chelsea. Ele está emprestado ao Granada, mas é um jogador que pertence ao Chelsea. A situação é a seguinte, eu entrei em contato com algumas pessoas que trabalham com o jogador, que negaram que haja qualquer motivação. Tentei falar também com o Marcos Braz, o dirigente não me respondeu. Por falar nisso, Marcos Braz, se você estiver vendo esse vídeo, faz um tempão que eu te mando mensagem, você não me responde, está chateado comigo? Pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus, hein? Me ajuda aí, hein? Já tem já um tempinho que eu te mando mensagem, você não me responde. Te mandei exigir o negócio até off em Flamengo aí, você nem me respondeu, pô. Me ajuda aí. Então, rapaziada, a situação é a seguinte, o Braz não respondeu e pessoas que trabalham com o jogador negaram que haja negociação. Mas, apesar de tudo isso aí do empresário desmentir, eu fiquei sabendo com algumas pessoas do futebol do Flamengo que o nome do Kennedy, ele é bem avaliado e que o jogador vê com os bons olhos uma volta para o Brasil. Então, algumas pessoas no futebol do Flamengo analisam bem o nome do Kennedy e que o jogador também vê com os bons olhos uma volta para o futebol brasileiro. Rapaziada, queria saber de você, torcedor que acompanha aqui o nosso canal. Você, seria a favor ou você seria contra uma contratação do Kennedy para o nosso Mengão? Coloca, por favor, nos comentários. Eu quero saber a sua opinião, como eu sempre digo. A sua opinião é muito importante para todos nós. Falar agora do Fortaleza, que acertou a renovação de contrato do goleiro Felipe Alves. Ele que foi, inclusive, indicado pelo técnico Rogério Senna para vir para o Flamengo. Até essa semana eu trouxe a informação aqui que o Senna havia pedido a contratação do Felipe Alves para o Flamengo, porém a diretoria estava analisando, estava vendo como é que ia fazer tudo isso. E daí, hoje o Fortaleza acertou aí a sua renovação de contrato. Beleza? Ó, sabe onde que eu tô, mano? Nem falei para vocês, né? Vou falar agora. Estou aqui, ó. Vou dar um girão aqui, hein? No BRB. Essa aqui é a nova sala que cuida dos negócios do Flamengo. Tudo de Flamengo é cuidar dessa sala. Eu vim aqui fazer duas coisas. Primeiro, fazer o sorteio das 10 camisas do Mengão. E, mano, é o que eu falo para vocês todo dia. Se você já tem conta, abre a conta de um Família Seu. Três pessoas das 10. Três pessoas. Duas eram esposa e uma era neto, que abriu a conta do avô, mano. E o avô ganhou. O cara, não, meu avô já está com quase 80 anos já. Eu vou pegar essa camisa para mim, porque ele não gosta de futebol. É importante você abrir a conta. E se você, mano, tem um parente, um amigo, mano, bota ele para abrir conta também, usando o cupom FLAZOEIRO. E daí, se ele ganhar os prêmios de sorteio, você fala que é seu. Quem foram as pessoas que ganharam, FLAZOEIRO? O José William, do Santos Nascimento. Ele é de Natal, Rio Grande do Norte. A Daniele Alves Mota. Ela é de Belém do Pará. Ela foi o marido que abriu a conta para ela. O Manassés Moisés, de João Pessoa. O Elias Pereira, de Manaus. O Matheus Nascimento Nunes, de Campos dos Goitacazes, Minha Cidade. A Isadora Goulart, de Guarapuava, em Curitiba. A Isadora também foi o marido que abriu a conta para ela. O Pablo Silva Ramos, de Casanova. O Demetildes, esse aqui foi o neto que abriu a conta para ele. Lopes Santana, de Guapimirim. O Paulo Jorge, de Bittencourt Carvalhal, de São Gonçalo. E a Ivani Conceição Borges. Foram esses os 10 ganhadores do Manto 2. E é o que eu falo, mano. Você abre a conta, você ajuda o Flamengo. Vai ter muito sorteio agora, no mês de junho. Então, se você não tem conta, abre a conta agora, usando o cupom Flazoeiro. É muito fácil. É só você baixar o aplicativo, nação BRB Fla, clicar lá. Quero abrir minha conta, vem preenchendo. Depois da selfie, você coloca o cupom Flazoeiro. E você que já tem a conta aberta, a Luísa... Boa tarde, Luísa. Chega aqui. A Luísa vai dar um recado para você, mano. Que tem uma parada importante que eu tenho que falar com vocês. Essa aqui é a Luísa, ó. Oi, gente. Boa tarde. É tipo a top aqui do banco. Bem-vinda. Dá um recado para a galera. Gente, além de abrir conta, né? É muito importante ativar a sua conta, ativar o seu cartão, movimentar também. Fala do seguro, porque tem tempo aqui, ó. A galera já está 10 minutos no vídeo. Eu vou chegar lá, todas as transações... Olha, eu estou brincando, estou gritando com a menina. Ah, está gritando com a menina. Estou brincando. Todas as transações ajudam o Mengão, né? E o produto também. Esse produto nosso, que é o seguro, ele está dentro aqui do aplicativo. Então, aqui, você acessa a sua conta. Tem uma abinha aqui, um guarda-chuva, que é seguros, né? O nosso seguro de acidentes pessoais. Ele é super bacana. São dois planos. Tem o plano manto, que é R$14,17 por mês. E o plano na ação, que é apenas R$8,00 por mês. Os dois te dão a cobertura. Cobertura de R$12.000 em caso de morte ou invalidez por uma noite. Ó, deixa eu explicar. Por exemplo, se você baixou o seguro lá e você vier morrer, a sua esposa, a sua mãe vai ganhar R$12,00. Você indica o beneficiário que você quiser, né? Que ganha essa indenização. Então, já é uma segurança extra para um ente querido, para não ficar desamparada. Além disso, tem acesso ao serviço de orientação médica, que é a telemedicina, 24 horas, 7 dias por semana. Então, assim, ficou doente, está com algum sintoma, só pelo celular você consulta com o médico e já passa os seus sintomas, ele já te passa receita, já te passa atestado, sem você precisar sair de casa. Irmão, deixa eu explicar isso aí. É uma chance de... Gratuito não, porque você paga o seguro. Quando você paga o seguro, você tem o direito de telemedicina. Não, você sentiu aí um piriri. Aí você vai lá, ao invés de ir para o médico, você vai lá e chama o médico ali. O médico vai te falar, o que você está sentindo? Ah, estou sentindo isso, isso, isso. Ah, toma aqui esse remédio, te dá a receita. Se você tiver precisado de um atestado, te dá um atestado também. Tem dois planos. Tem um de R$14,00 e tem outro que é quanto? Um é R$14,70 e o outro é R$8,00. R$8,00. Mano, R$8,00 por mês. A diferença entre eles é que o de R$14,70, esse serviço de telemedicina, ele é com os médicos do hospital Albert Israelita Einstein. Albert Einstein, em São Paulo. Então, assim, é o hospital mais top do Brasil. E o outro também tem, mas é com os médicos de outros hospitais, está certo? Então, rapaziada, é isso. Vão lá, quem já tem conta... Ah, calma. Calma aí. No plano de R$8,00 você ainda concorre a sorteio mensal, já está R$10,000. Então... É por causa do tempo que o vídeo era com 50 minutos, vai ficar um filme. Mas isso é importante o sorteio de R$10,000. É, R$10,000. Então, gente, R$8,00 por mês, mano. Você que já tem, abre o aplicativo, vai de novo lá. Você vem aqui, ó. Ó. Ó, você vem aqui. Cadê o guardar chuvinha? Aqui, ó. Nesse guardar chuvinha aqui, mano. Você vem aqui, ó. Pá. Muito fácil, mano. Sério mesmo. Acidentes pessoais. E daí você escolhe. Ou de 8, ou de 14. Lembrando que quando você contrata, você também ajuda o Flamengo. E daí, mano, pronto. Você vai estar ajudando o Flamengo. O dia que vem, se tal. Você já está contratado. Tá certo? Já está segurado. Rapaziada, o de hoje foi isso. Quem não foi inscrito no canal aí, se inscreve no canal. Acione o sino da notificação. Deixa o like. Muito obrigado por tudo. Valeu, tamo junto. Valeu, gente. E é nóis. Dá um salve, Lula. Tchau, salve, rapaziada. Vamos, migão. Valeu. Ah, duas pessoas que eu tenho que mandar um salve. Já ia esquecendo. A Luísa me lembrou aqui agora. Duas pessoas. Mandar um salve pro meu amigo. Conheci um cara aqui hoje de manhã em Brasília. Muita gente boa. O Anderson. E pro Marco Aurélio, da BRB Card. Tamo junto. Rapaziada, é tudo nosso. Valeu.